A Pedra de Leão Tostói Vós, Iba Mendes Um pobre foi pedir esmola à casa de um rico. Este não lhe deu nada. — Saia daqui! — disse-lhe o rico. Mas o pobre não se retirou. Então o rico aborreceu-se e, pegando numa pedra, atirou-lhe com ela. O pobre pegou na pedra, apertou-a de encontro ao peito e disse — Hei de guardá-la até que, por minha vez, lhe atire também. Passou o tempo. O rico praticou uma má ação de que a sociedade lhe pediu contas. E, despojado de quanto tinha, foi encerrado numa prisão. Vendo-o tão arrastado, o pobre chegou-se a ele, tirou a pedra de junto do peito E fez o gesto de lhe arremessar. Mas, refletindo, deixou-a cair no chão e disse — Foi inútil ter guardado durante tanto tempo esta pedra. Quando ele era rico e poderoso, eu temia-o. Agora compadeço-me dele. E aí 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 E aí